A Record está montando o acampamento diante do cenário mais bonito e conhecido de Aruanã, bem no ponto onde o Rio Vermelho encontra o Araguaia. Pela primeira vez, a estrutura está sendo montada do lado de cada barranco, na beira do rio, mas na cidade de Aruanã. A mudança não foi por acaso. O marketing da emissora trabalha no projeto desde o ano passado e concluiu que o local é estratégico para a proposta deste ano. Responsabilidade ambiental. Nós da Record TV Goiás, este ano, estamos trazendo isso como marca principal do nosso projeto e a gente não quer sujar o rio. Se a gente não quer sujar o rio, nós vamos ser os primeiros a dar o exemplo para que tudo que seja montado na cidade, fique na cidade, que a gente possa fazer as coletas seletivas de forma correta e orientando as pessoas que estão nas praias, que elas também recolham os seus lixos e tragam para a cidade. É uma retomada. A última grande cobertura da Record no Araguaia foi em 2019. A pandemia do coronavírus interrompeu a temporada, cancelou os mega acampamentos nas praias, o vai e vem de barcos, os shows, enfim, todo aquele agito do mês de julho. Nós ficamos ali na moita. Araguaia. O retorno conta, por enquanto, com seis parceiros comprometidos com a causa ecológica. É fundamental a presença de todos os nossos parceiros, porque o investimento é muito grande. Para você deslocar uma série de pessoas, uma equipe enorme para a Aruanã e cidades vizinhas, demanda um custo muito grande. Então, é fundamental para a gente trabalhar, a gente é uma empresa privada, uma emissora de televisão privada, a gente ter os parceiros apoiando essa causa tão importante, tanto para o turismo como para o meio ambiente, que é o nosso rio Araguaia. A gente tem que agradecer ao governo de Goiás, através das suas empresas, a Saniago, o Detran, a Fundação Procerrado, a FIEG, a Unimed Goiânia e a Equatorial Energia, que são nossos parceiros atuais do projeto Araguaia. Meia Record vai de Mala e Cuia, em junho e julho, para o Araguaia. Estamos levando a nossa tralha toda, com a diferença de que, em vez de pescar, tomar umas e outras, mergulhar no rio, passear de barco, contemplar a paisagem ou curtir preguiça, a gente vai ralar. Mostrando todo o preparativo, um envolvimento muito grande dos jornalistas, vamos ter imagens por terra, na água, vamos ter imagens por cima, com drones. Estamos fazendo uma grande cobertura. Qual que é a nossa ideia? É envolver, nos envolvermos como o goiano se envolve com o Araguaia, com a temporada do Araguaia. O Araguaia é muito importante para Goiás e a gente quer mostrar essa importância. 3, 2, 1... Junho o mal começou e a repórter Camila Rodrigues já está no Araguaia. Nem precisou marcar praia, porque, como a gente disse no começo, O acampamento deste ano é no Barranco. Nós passamos o fim de maio e o começo de junho no Araguaia. Conversamos com os pescadores, que estão por aqui desde o fim da Piracema, praticando a pesca esportiva. Também conhecemos histórias dos guias, dos barqueiros, dos montadores de acampamento e dos primeiros turistas. A expectativa para a temporada deste ano é alta. Um milhão de visitantes em junho e julho. A gente tem trabalhado há meses, desde o ano passado, quando a gente sentou para fazer o planejamento de 2023, nós colocamos o Record na Araguaia, que inclusive muda de nome, que em 2019 se chamava Arena Record, e agora passa a se chamar Record na Araguaia exatamente por isso, para a gente viver o Araguaia como ele precisa ser vivido. E o marketing está trabalhando desde muito tempo nesse projeto, de uma forma a gente conseguir entregar o melhor para os nossos parceiros, para os nossos patrocinadores e para as pessoas que vão estar participando desse grande projeto. Durante décadas, o Araguaia foi muito castigado por um turismo predatório. O visitante tirava o que podia e deixava desprezo. Pega um leve com ele agora, até já faz algum tempo. O visitante é cada vez mais respeitoso. Aruanã cresce consciente de que o Rio é o seu grande capital. Emprego e renda de milhares de trabalhadores. Ao respeito, o Rio responde com exuberância. A perfeição descendo calma e serena rumo ao oceano. Só uma velha marca do Rio e ninguém dá jeito. O borrachudo. Esse morreu. Só faltam uns 80 bilhões agora. O Araguaia não é o único patrimônio natural de Goiás. Longe disso. Também não é só goiano. Dividimos o privilégio com Mato Grosso, Tocantins e Pará. Mas não há dúvida de que seja o Rio mais goiano de todos. O nosso milo. Porto de férias, peixe e contemplação. Literalmente a nossa praia. É ele que esvazia Goiânia e outras cidades no mês de julho. E nos enche de orgulho.